De Escarlate hoje, primeiro quem vai jogar é o Violet, que é muito melhor, maior, nossa, não dá nem pra ver, muito melhor. Mano, pior que o que a gente tá fazendo aqui é bom pra Game Freak, tá ligado? A gente tá disputando entre duas versões que são mesmo o jogo, tá ligado? 2022, os caras ainda continuam fazendo isso e a gente ainda fica disputando, tá ligado? Puta bagulho predatório, tá ligado? Os caras lançam dois jogos igual e a gente disputa, tá ligado? É que pode. Ah!